Música Hoje, hoje, você faz parte de uma banda E vai poder tocar pra esse público maravilhoso O seu instrumento de preferência Você adora um instrumento Talvez você consiga, você toque esse instrumento Talvez não Mas você tem o instrumento que você mais gosta Eu vou contar de 1 até 3 Quando eu chegar no número 3, de olhos fechados Você vai simplesmente segurar o instrumento que você mais gosta 1, 2, 3 De olhos fechados, só segura Isso, segura, só segura Isso, violão, tá? Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Só segura, segura Segura, só segura, isso, segura Cada um com seu instrumento, isso Perfeito Antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento Então, afina o seu instrumento agora Isso Bateria, isso Violão, deve ser o violão É isso Com seu teclado Lindo O contrapacho deve ser Isso Violão Isso Bateria Isso Vai Afina, só afina Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Toca, toca, toca Toca, isso, toca Vai mais Toca, toca, toca Isso Toca, toca Toca, toca, toca Isso Isso Vai, vai, vai Tocando, tocando No ritmo Tocando, vai Tocando, toca Vai, vai Tocando, tocando Tocando Isso, perfeito Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo agora Do rock É o rock agora Agora vai Agora vai Vai, vai, forte, vai, vai, vai Toca, toca, toca Isso, toca, faça muito, faça muito Toca, toca, for sun biliyor, Spoiler, Italiano, 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 Italiano Toca, 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 toca Isso! Vai Brava! Tournatt, compacta, vai Isso! Ó Vai banda, vai banda, tocando, isso, presta atenção banda, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte a mão, isso, inverte a mão, isso, vai, 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 é a mão invertida, isso, presta atenção banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que você toca com o outro pé, toca com o pé, 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 Vamos dar ritmo, com o pé, é o sertanejo agora, com o pé, vai, o sertanejo com o pé, isso, isso, vai, com o pé, é o sertanejo com o pé, vai, vamos lá, com o pé, com o pé, vai, o sertanejo com o pé, vai, 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 com o pé 3, 2, 1, olhos abertos Isso! Meu Deus, olhos abertos Ô, guru Ô, galera Uma salve de palmas Aê, tudo bem? Vem cá, ó Vem cá, vem cá, vem cá Olhos abertos